Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E temos aqui galera, trazido pra vocês Mais um vídeo de Roblox Junto com o Spock Oba, tô tomando banho de caldeirão Nossa, agora que tá tudo temática Halloween Né, Pocão, qual que é a sua fantasia De Halloween, velho? A minha, eu queria ficar boladão Pra colocar armadura de uma aranha Galera, coloquem nos comentários Qual a fantasia sua de Halloween Eu, Spock, é sério, eu gosto muito Da fantasia do Pantera Negra, velho É uma das que eu acho mais da hora de todas Entra no elevador Do Marvel, velho Ah, sim, olha lá, vai começar Galera, nós estamos dentro Daquele elevador, ano passado eu gravei Uma vez, só que o elevador Foi atualizado, e o que acontece Cada andar que nós vamos subindo Coisas novas vão acontecendo Mano, e olha só Em oito segundos Alguma coisa vai acontecer Pocão Preparado? Ah, e maninhos e maninhas Já aproveitem e vão aí embaixo E deixem vários gosteis do vídeo Aí abriu O que que é isso? O gatinho Então, o gatão dançando Dança Dança, dança, dança Olha lá e pra cá Olha o gatinho Dança, dança, dança Olha o gatinho O gato voando Mano, tá voando os gatos O gato não para de dançar Não faz nada Mano, não faz nada sentido Vai acabar, Spock Agora é o próximo Caraca, galera Nossa, vamos esperar o próximo Tá chegando Caraca, o que será que vai ser Spock? Abriu Uai Dá pra descer? Dá Olha Nossa, eu joguei pizza Eu joguei pizza pro cara comer E aqui tem ambuia também Eu joguei Uai Nossa Uuuu Não, 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 não Nossa, eu desci Eu entrei Ah, eu consegui Cai, cai pelo, pelo bumbum Nossa, eu estou ainda saindo, ó Juntamente com ambuia Eu joguei Ai Eu virei o cocô Não Eu virei o cocô Nossa, olha Eu virei o cocô, Spock Eu vi Olha eu Olha o sorriso O sorriso do Spock A boca A minha boca ficou inteira, né Cheio de cocô Agora a sua, ó Ficou normalzinha Eu vou fechar a boca O elevador vai fechar, mano Em três segundos Fica dentro Aí Nossa, eu quero tomar um banho, né Porque ninguém merece ficar de cocô Ainda Ai O elevador está fechando, Spock As paredes Não Não Empurra Empurra Não, não, não Mano, eu ainda estou O elevador já está fedendo Vou ter várias pessoas, né Com cocô E ele está diminuindo Galera, não Não Não, vamos morrer Vamos morrer Está todo mundo juntinho Ai Ai Cara Eu achei que a gente ia morrer muito, Spock É sério, mano Nossa, a gente não brinca desse jeito Galera Eu sou claustofobre Claust... Claustof... Eu tenho claustrofobia Claustrofobia Isso Que é o que? Medo de lugares muito fechados E ali Estava, mano O elevador estava comprimindo assim Estava apertando E eu falei É hoje É hoje que eu vou dessa Para um lugar melhor Ó, Pocão Vai abrir a porta E agora? Ah não, vai ser o que fecha de novo Olha, eu sou o garoto cocô, né Até agora É Calei, calei Ai Ai Nossa Eu assustei, velho Mano O que foi isso? Mano Que susto, velho Spock Todo mundo morreu, mano Do nada Vamos de novo no elevador? Vai Entra de novo Ai, eu não consegui Você foi sem mim Entra de novo Vou ver se eu consigo entrar junto com você Vai lá Tomara que eu pegue o mesmo elevador que você, ó Fechou Aê Entrei Ó, e já vai começar o próximo já, hein Em alguns segundos O que será dessa vez, hein, Spock? Eu percebi que são... Mais ou menos Eita É uma música que fala assim Você gosta de waffles Ah, de panquecas E de uma outra coisa, mano Aí tá lá, ó Panquecas Tá entendendo a música? Você gosta de waffles Você gosta... Você gosta de panquecas Eu não sei o que é esse último, mano Mas é assim Você gosta de waffles Você gosta de panquecas Você sabe essa música? Mano, é... Eu não espero mais nada desse elevador Galera, esse elevador aqui Tá um absurdo Hã? O que é isso? Olha, é uma vaca Tem umas vaquinhas agora, Spock Ah, eu caí Do mapa? Nossa, a menina virou panqueca Ela... Tá com panqueca Olha, tem uma ovelha Tem uma ovelha aqui no meio das vacas Hã? Olha, eu... Eu cliquei nela Ela grita, mano Hã? Hã? Hã, gatulho Hã? Hã? Hã, hã, hã Escau o bal Nossa, é verdade Olha, galera A ovelhinha tá fazendo cocô Hã, hã, hã Hã? Incredo, mano Ai, eu caí Hã? Ficou tudo escuro Voltamos pro elevador Ah, ok Tamo jogando elevador Basquete agora, mano Calma Aonde? Cadê? Eu quero pegar uma bolinha Eu não sei tacar Deixa eu... Eu ia te pedir ela Mas você não sabe Joga Aperta espaço Ah, eu quero uma Como eu pego? Como você pegou, Spock? Eu já nasci assim Ah, peguei uma Ah, na... Legal Aqueles caras que Entram na brincadeira, galera E quando é a vez dele A brincadeira O último a ser escolhido A brincadeira acaba, sabe É tipo isso Eu fui mó feliz Achando que eu ia conseguir Alguma coisa Do nada Perdi a chance De jogar basquete Mas Spock Eu acho que agora Vai ser um que nós vamos morrer, hein Não, espero que não Tente Para com isso Mano Eu tô com... Galera, eu tô com muito medo, velho Juro pra vocês Porque é da última Do nada Um bicho veio aqui Que que é isso? Que isso? O grande queijo, mano Ó, o grande queijo Tá dançando Algo me diz Que ele tá vindo pra cá Tá vindo o grande queijo O queijo O que ele quer? Ele chegou Ele chegou Ah, ele tá aqui dentro Ele entrou? Aqui Oi Oi, grande queijo Ele tá dando moque Galera, temos um queijo agora Dentro Temos um queijo dentro do elevador O que você quer comigo, queijo? Fala Sai daqui Eu não vou ficar do seu lado Eu fiquei no cantinho Spock Na verdade, eu vou cumprimentar ele Olá, queijo Tudo bom? Oi Tudo bom? Ai Eu entrei Eu buguei dentro da terra Ai, sai Isso Nossa Mano, é um Olha o que eu vejo aqui We can't take this Dá pra girar? Não dá pra girar Cara, é aquele cara do Natal lá, sabe? Aquele desenho assustador Do do Natal, velho? Eu não sei qual é Eu acho que é ele Ó, ele falou o que vai acontecer Ele tá girando a roleta Pra ver o que vai acontecer com a gente, galera É surpresa O que será que foi? Ai Ah, uma serra Você morreu? Não, só você Eu morri Só você Você é o senhor queijo Nossa, eu fui tentar sobreviver Eu fui tentar ver o que era, né? E ver uma serra me partir Mas Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui de Roblox Se vocês tiverem gostado Não se esqueçam de deixar um gostei Tamo junto, família Um grande abraço Valeu e fui Tchau Falou Tchau 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 Tchau